Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a mais um episódio de Gearsity aqui no canal do Demagino Como Sempre, prazer ter vocês comigo. Galera, faltam 16 meses do nosso primeiro carro sair, tá? E eu tava pensando aqui, eu quero explorar uma outra mecânica que eu nunca explorei dentro desse jogo, galera, tá? Nós vamos aqui pro departamento de pesquisa e eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu acho que não é tão ruim o que eu vou fazer, tá? Eu acho que não é tão ruim e eu vou mostrar pra vocês o porquê depois. Não, nós vamos esperar, nós vamos esperar, vamos esperar. Eu tava pensando aqui, galera, se eu não deveria vender a licença dessas peças minhas, tá? Do chassis, do motor e da gearbox. Na verdade eu vou fazer isso, só que eu vou esperar, eu vou esperar e lá na frente eu vou explicar o porquê. Primeiro, nosso carro tem que ser lançado, tá? Primeiro, nosso carro tem que ser lançado. Depois, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer isso. Ok, vamos passar os turnos aqui então? Primeiro, nosso carro tem que ser lançado? Deixa eu olhar de novo, galera. Eu sei, eu sei, eu sei. A coisa tá difícil, mas enfim. Por favor, não mostra isso aqui de novo. De fato, eu acho que primeiro tem que ser lançado. Em um de mil... É, ok. Daqui um ano nós vamos... 902, ok. Daqui... Daqui... Dez meses, daqui nove meses nós vamos testar uma coisa. Vamos passar os turnos, né? Passar mais um turno aqui, vamos ver o que acontece. O que acontece? Lembra que eu ajustei alguns preços, algumas coisas assim? Perdemos 92 vendas. Estamos fazendo muita grana. Yep! Vendemos alguma coisa aqui em Nova York. Não, muita coisa, mas alguma coisa. E vendemos muito, tanto na Filadélfia, quanto em Chicago, tá? As vendas que nós perdemos foram exatamente aqui em Nova York. Nesse momento, nós fizemos 8 mil de lucro, tá? Uma coisa, galera, que eu acabei de descobrir, que eu não sabia, tá? Olha só. Olha isso aqui, ó. Dá pra vir aqui em View. Vamos aqui nos meus veículos. O veículo que eu tô vendendo é o W Family, né? O W Family, ele já me rendeu 878 mil dólares. 878 mil dólares em, sei lá, um ano de jogo ou coisa desse tipo, galera. É muita grana, sério. É muita grana. É muita grana. Vou continuar passando mais um turno aqui. Eu acho que esse preço que nós estamos cobrando nos carros, tá? Ok? Ação urgente. Eles querem a ação urgente. Os empregados de Chicago querem um aumento de 40 dólares por mês. Senão eles vão parar todo a... Fala sério. Demitam-se. Demitam-se. Ok. Dessa vez a gente vai cumprir. A gente vai pagar os 40 dólares. Perfeito. Lucramos mais 7 mil. Vamos passar mais um turno aqui, galera. Agora nós estamos perdendo grana, né? Acho que lá Chicago não tá dando dinheiro. Não, foi por causa do aumento. Quase certeza. Deixa eu olhar aqui nas vendas. Estamos perdendo vendas aqui em Nova York. Cara, eu preciso muito aumentar minha produção. Minha fábrica não deveria estar pronta? As fábricas. Deixa eu olhar aqui. Fábrica em Nova York. Fábrica na Filadélfia. E fábrica em Chicago. Elas estão prontas, galera. Eu deveria estar fazendo isso. Vamos lá. Vamos ajustar isso aqui, então. As vendas são 43 produtos em Chicago, 34 na Filadélfia e 43 mais 15. Vamos ajustar. 43, 53, 58 e 34. Fábrica em Chicago. Ah, falta um mês. Sorry, galera. Falta um mês. Falta um mês pra essa aqui também. Um mês, um mês, um mês. Mais um mês. Vamos segurar mais um mês aqui e a gente vai fazer isso. E baseado nesse mês aqui, nós vamos fazer isso. 41, 34 com 16, 40, certo? Não, 50, perdão. 41, 50 e 35. 41. 41. 41. Vamos atribuir aqui. 51, 50 e 31. Era isso, galera? 35, né? 35. 35. Pronto. Quer dizer que eu não vou pagar custo de envio, tá? Eu não vou precisar pagar o transporte dessas coisas, tá? Então, nós vamos conseguir ganhar mais dinheiro com essas coisas. Eu, inclusive, posso padronizar o preço. Em Nova York, o preço é de 2,230. Vamos vender tudo por 2,230. E uma das coisas que eu vou fazer aqui também é entregar mil dólares. Na verdade, eu não preciso de tantos. 500 dólares, tá? Para todas as formas, aplicar a tudo. Nova York, aqui também. Aqui também, perfeito. Perfeito, perfeito. Vamos gastar uma grana aqui com marketing, né, galera? Uma grana com marketing. Para tentar vender mais desses produtos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rapidinho, tá? Eu quero ver, na verdade, se eu estou com... Se eu tenho concorrentes aqui. Aparentemente não, galera. Aparentemente não. Na Filadélfia, eu não tenho. Em Chicago, eu não tenho. Em Nova York, eu não tenho. Eu estou sem concorrentes por enquanto, tá? E por enquanto, esse projeto deu 1,2 milhão de lucro. Uau! É muita grana. Vamos passar? Mais um turno. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que ficou. Nós vendemos muito carro. Muito, muito, muito carro. Tá? Nós produzimos 35, vendemos 43 na Filadélfia. Vamos subir a Filadélfia para 43. Filadélfia aqui, nós vamos subir para 40. Vamos subir para 45 aqui, tá? Vamos subir para 45. Ops, não. Sorry. Além disso... Aqui está ok. Chicago está ok. Não. Chicago, eu perdi 17 vendas. Eu vendi só 33 aqui. 33. Posso subir isso aqui para 50. Vamos subir para 55 em Chicago. Chicago, nós vamos subir a produção para 55. Vamos calcular e fazer isso. Perfeito. A outra coisa... Em Nova York, nós produzimos 50 e, de fato, nós vendemos 50. Então, basicamente é isso. Nós ogramos 57 fucking mil dólares, galera. 57 mil dólares só de atender toda a nossa demanda por enquanto. Nós já podemos pensar em abrir mais uma branch, galera. Mais uma branch. Por quê? Porque nós temos espaço para produzir agora. Vamos dar uma olhada em algum lugar que a gente possa abrir? Se não me engano, eu tinha olhado aqui. Você? Boston? Boston seria interessante. Maybe. Eu sinceramente não sei. Qual lugar dos Estados Unidos poderia ter bastante população? População suficiente. Pelo menos em Sinatra tem bastante, aparentemente. População suficiente para que a gente abra uma outra loja. San Luis tem 593. Aqui é interessante. Vamos abrir uma branch aqui. Vamos abrir uma branch aqui, galera. Vou colocar uma grana aqui. E vamos copiar as coisas de Nova York. Pronto. Ok? E talvez aqui em Detroit também. Coisa aqui em Detroit. Vamos abrir uma branch aqui também. Vamos abrir uma branch aqui. Vamos copiar as coisas de Nova York. Pronto. Ok. Vamos abrir essas branches aí. Eu vou aumentar a produção. Vou aumentar um pouquinho a produção. Aqui na fábrica de Nova York. Tá? Ao invés de produzir 50, nós vamos produzir 80. Aliás, vamos produzir o máximo. Vamos produzir o máximo aqui em Nova York. O máximo em Chicago também. O máximo em Chicago e talvez o máximo na Filadélfia. Ok. Vamos tentar, galera. Ah, deixa eu abrir mais uma branch, vai. Deixa eu abrir mais uma branch aqui. Talvez... Acho que de cá deve ter alguma cidade que tem bastante gente. Não. São Francisco, 363. Aqui parece interessante. Parece interessante. Vamos abrir... Ops. Até aqui. Até aqui. Perfeito. Vamos copiar a de Nova York. Pronto. Ok. Vamos copiando os preços. Tudo tá bonito, etc. Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente vai vender tudo. Eu acho que a gente vai perder a oportunidade. De verdade. Eu realmente acho. Pum. Vendemos 175 e produzimos 208. Ok. Vamos dar uma olhada por quê. Vamos dar uma olhada por quê. Tiveram cidades aqui que nós não vendemos nada? São Francisco... A gente vendeu muito pouco. Cobriu os custos lá. Mas em Detroit nós não vendemos quase nada. Tá? Em Detroit nós não vendemos muito. Esse aqui, por enquanto, tá me dando prejuízo. Tá? Esse lugar aqui tá me dando prejuízo. Vamos dar uma olhada no porquê, galera. Lá nas branches. Vamos lá nas branches de Detroit. Ah! Aqui eu tenho um concorrente, tá? Então, nesse lugar aqui eu vou precisar diminuir o preço. Meu preço de custo... Esse carro aqui, na verdade, eu posso vender ele por mais ou menos... 1.800 dólares lá. Vai ter um preço de transporte. Não é tão caro assim. 30 dólares por unidade no máximo, tá? Mas vai dar pra... Vamos vender por 1.850. 1.850 é um preço bem competitivo comparado com o que nós temos lá. Vamos olhar em outros lugares. Nova York, Philadelphia... São Francisco, eu não tenho competidores. São Luís, eu também não tenho competidores. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Vamos no City Sales. Aqui eu perdi oportunidade. Não. Eu vim de 57. Mas eu não perdi oportunidade. Eu não perdi oportunidade em lugar nenhum. Ok. Outra coisa que nós vamos fazer aqui, então... Eu vou tentar aumentar o marketing dessa coisa. Vou deixar aqui 1.000 dólares... De marketing pra cada um desses lugares. Vai ter lugar que eu vou gastar um pouco mais. Lugares que eu vou gastar um pouco menos. Chicago tá meio que demais aqui, né? Chicago... Vamos gastar só 1.000 lá? Não, menos. Chicago eu tô vendendo bem. Chicago eu vou gastar 500. Aqui em Detroit quase que não tem nada. Vamos gastar 500 dólares aqui também. Nova York... Nova York eu nem preciso gastar tanto. A gente tá vendendo bem aqui. Mas já que é a minha... Minha sede, eu vou gastar bastante uma grana ali. Ainda deve a gente pode gastar um pouco. São Francisco eu posso gastar mais. Eu sinto que a gente tá vendendo pouco lá. E St. Louis... St. Louis também nós vamos gastar um pouco mais de marketing. Ok, 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 ok. Perfeito. As fábricas nós vamos continuar sempre no máximo aqui. Chicago e Nova York. Perfeito, ok. Vamos passar mais um turno, galera. Vamos ver o que acontece. Lucramos quase 70 mil. Dessa vez... Não perdemos vendas de novo. Não perdemos venda de novo. Detroit ainda não tá tendo lucro. A procura lá em Detroit tá baixa. Vamos olhar em Detroit de novo. Branch Detroit... Cadê ela? St. Louis... Mano, mano, Detroit o que é? Ah, esse carro aqui ele tá machucando um pouco minhas vendas aqui. Tá. Meio que dá vontade de não vender esse carro aqui. Dá vontade de não vender esse carro aqui. Só que se eu não vender, isso aqui vai me dar prejuízo com certeza. O que eu vou fazer, então, é aumentar o marketing lá. Lá em Detroit eu vou investir mais pesado. Vou investir 1.500 de marketing lá. Pum. É isso. A gente vai investir mais em marketing lá pra tentar derrubar os valores daquele cara. Uma das coisas que eu quero fazer... Talvez abrir esse monte de branch não foi uma boa. Talvez abrir esse monte de branch não tenha sido uma boa. Eu quero... Eu vou abrir uma coisa aqui em Baltimore e em Boston. O famoso por que não, certo? Por que não? A gente deveria abrir aqui sim em Baltimore e em Boston. Perfeito. Boston e Baltimore. Esses lugares tem que ter uma... Um branch. Uma revendedora. Eu quero copiar a de Nova York, por favor. Pronto. Vamos lá. Vamos passar o turno. Vamos ver o que acontece. Ah. Não. Tá tudo correto. Tá tudo correto? Acho que tá tudo correto. Ah. Não. Mas eu não tô perdendo oportunidades. Não. Tá tudo correto mesmo. Lucramos menos? Lucramos menos? Vamos ver. Em Chicago a produção tá mais ou menos dando conta do quanto eu tô gastando lá. Os lugares lucraram. Eu tenho alguns gastos nesse momento. Cidade que eu mais gasto é em Chicago. Em Nova York. Lá em Detroit. Como é que tá? Detroit. Seis vendas apenas. Apenas seis vendas de carro lá em Detroit. Detroit eu realmente tô pensando em inclusive desativar a branch lá. Não tá valendo a pena. Nesses outros lugares tá ok. Tá? Nesses outros lugares tá ok. Talvez em São Francisco. Esses lugares onde o meu valor... Continuar produzindo o máximo. Ah. Lá em Nova York, Filadélfia. São Francisco, por exemplo. Porque aqui o custo de transporte é bem caro. Eu vou vender esse carro mais caro lá. Vou vender esse carro mais caro lá. Aqui o custo de transporte é um pouco mais barato. Mas eu ainda vou vender mais caro. 330. Vamos ganhar aqui um pouco. Baltimore também é um pouco mais caro. Perfeito. Boston é mais caro. 330 também. Perfeito. Chicago... Eu não vou precisar importar lá, porque lá tem uma fábrica. Aqui o custo não é tão caro de importação. Só que o fato de ter um concorrente lá tá machucando um pouquinho as vendas. Deixa eu ver quanto que o concorrente tá vendendo também. O concorrente também não tá vendendo muito. O fato é que lá em Chicago a galera não quer comprar. E aqui eu vendi 57. Eu acho que talvez... Nós pudéssemos aumentar o preço aqui. Ok, ok, ok. Perfeito. Mais um pouquinho de management. Vamos passar o turno. Ok. Aparentemente funcionou. Lucramos 100 mil agora, galera. Lucramos 100 mil. Tá? Não perdemos... Não perdemos vendas. Não perdemos vendas. Mas... Nós produzimos 208 veículos e vendemos 199. Então ok. Temos alguns carros na reserva. Temos 77 carros na reserva. Por enquanto. Vou continuar produzindo, galera. Vou continuar com a produção máxima. Vou continuar fazendo isso que eu tô fazendo. Porque assim que nós pudermos aposentar esse carro... Eu vou ter alguns veículos dele ainda... Alguns deles na... De reserva. Que eu vou poder continuar vendendo, tá? Em mais seis meses meu carro vai sair. Mais seis meses meu carro vai sair. E agora eu posso começar a fazer modificações nessa coisa. Vai subir aqui alguns dólares apenas. Vai subir 37 dólares. E ele vai subir significantemente. Olha só. O overhaul dele vai pra 43. O strength vai pra 39. Tá vendo? Essa aqui é as principais modificações que você quer procurar. Nas coisas que você produz, galera. Porque é isso aqui que vai melhorar demais o seu carro, basicamente, tá? Agora eu não tenho... Refitual Design. Major Modification. Isso aí é Major, certo? Se for Minor, vai aparecer o quê? Major. Eu vou gastar 51 mil dólares pra fazer isso, ok. Tá. Vamos modificar ele. Vamos fazer essa Major nele. Quero modificar esse componente, por favor. Overhaul 44. Ele vai ficar pronto em 1 de 904. Então, 1 de 904, esse componente aqui vai ficar pronto. Infelizmente, galera, tá? Nós só podemos modificar um de cada vez. Eu acho que essa é uma verdade. Olha o motor. De 32 vai pular pra 39. O custo dele até que subiu alguns dólares, né? Subiu alguns dólares. Mas não tanto assim. Nós vamos fazer isso também. Vamos modificar ele. Perfeito. E nós vamos modificar, por último, nossa Gearbox. Nós já vamos começar a apagar o projeto de modificação dessas coisas. Porque eu sei que lá na frente, isso aqui vai ter um ótimo benefício pra gente. Isso aqui eu acho que vale a pena. O valor dele. Qual o preço? O preço dele de 172... 181. Perfeito. Vamos modificar também. Ok. Ok. É isso que nós vamos fazer aqui. Vamos pro nosso Office. Eu deveria ter criado uma nova linha daquilo ali, galera. Eu mandei mal. Porque eu iria começar a vender as peças antigas. Certo? Eu ia começar a vender as peças antigas. Eu mandei mal. Mas ok. Vamos passar mais um turno. Lucramos 60 mil mesmo pagando todos os projetos. Maravilhoso. A coisa tá boa, galera. Vendemos 240 e produzimos só 208. Agora eu tive que pegar carros da reserva. Hum. Interessante. Mais um turno. Vendemos de novo mais do que nós produzimos. E nós estamos no máximo da nossa produção. É importante lembrar disso. Eu quero dar uma olhada como é que tá em Detroit. Detroit tá se pagando? Tá. Tá se pagando. Tá tentando se sustentar. São Francisco também tá basicamente se pagando. Tá pagando muito caro nos preços de importação. Talvez lá em São Francisco seja um lugar que eu possa começar a pensar em abrir uma fábrica. Vamos dar uma olhada lá? Vamos olhar lá agora. São Francisco é aqui, né? Vamos olhar aqui agora. Competidores. Eu quero ver todos os carros que esses caras têm. Na verdade eu quero ver os sedãs. Fíton primeiro. Tem Fíton? Tem. Tem dois Fíton. Uau. Tem dois Fíton muito bons, inclusive. 31, 31, 1.300 dólares, 1.100 dólares. Fíton aqui vai ser difícil. E sedã? Sedã só tem o meu. Sedã só tem o meu. Então lá ainda vale a pena abrir uma fábrica pra fazer sedã, tá? Fazer os nossos sedãs e vender mais barato lá. Ainda vale a pena, tá? Ainda vale a pena. Vamos fazer uma fábrica lá? E fora que eu posso atender aquela região lá. Eu acho que vale a pena sim. Vamos fazer uma fábrica lá? Que vai produzir 60 unidades, como sempre. Perfeito. Vamos abrir essa fábrica lá. Eu acho que vai valer a pena. Vamos ver um outro lugar que nós estamos vendendo. Aqui em Boston, talvez? Ou Sandlois? Vamos ver em Sandlois? Sandlois eu tenho Chicago, que é próximo. Aqui eu tenho Nova York, que é próximo. Acho que a fábrica ela deveria estar lá mesmo. Deveria ter. Deveria estar lá. De fato, como está. Qual que é o outro lugar que eu paguei muito de importação? Qual foi o outro lugar que eu paguei muito de importação? Eu paguei lá em São Francisco e paguei em Chicago. Chicago? Eu paguei muito de importação? Talvez eu tenha que ampliar a fábrica lá. Talvez. Talvez. Seria interessante colocar mais uma linha em Chicago. Mas não vamos fazer isso, não. A gente já está... Deixa eu ver quanto que vai custar. Chicago? Vamos ver as fábricas. Não quero ver isso. Se eu fosse fazer um upgrade nessa fábrica, quanto que isso iria me custar? 870 dólares. Eu iria para três linhas? Um upgrade melhor. Um upgrade menor iria para... Eu teria mais uma linha. Um upgrade maior... Eu teria duas linhas, certo? É isso. Uma fábrica média. Um upgrade médio. Quero eu. Um upgrade menor ou maior? É praticamente o dobro de dinheiro, né? Praticamente o dobro de dinheiro. O monto de colo sobe pouco, na verdade. Se eu não tenho mais alguns meses para pagar. Vamos conhecer o upgrade aqui. Olha o God. Investi dinheiro demais, galera. Não sei. Tomara que a gente pague. Negativo. 55 mil. Ok. Negativo. 55 mil. Eu fiz modificações nos meus itens. Eu abri fábricas. Eu não deveria ter feito isso, tá? Porque é assim que se fala nesse jogo. Você se empolga. Começa a fazer coisas demais. E o negócio der errado. Basicamente assim. Deixa eu ver meu veículo. Três meses. Ok. Vamos passar mais três meses. Vamos ver o que acontece, galera. Três meses. Como é que estão as vendas? Estamos produzindo 208. Estamos vendendo 208. Perdemos 46 vendas, tá? Mas lembrando que nós estamos no máximo da nossa produção. Não tem como produzir mais, tá? Não tem como produzir mais. Simplesmente não tem. La Délfia. São Francisco que eu não tenho. Em 15 meses ainda para ficar pronta a fábrica lá. Nova York, Chicago também. Assim, eu não consigo produzir mais do que eu estou produzindo. Não tem como, tá? Hoje não tem como. Vamos ver as vendas aqui. Eu acho que eu abri revendedora demais. Lá em Detroit eu nem vendi nada agora. Perdi sete vendas lá. Perdi sete vendas. Perdi sete vendas. São Francisco também não está vendendo tanto assim. O fato de eu conseguir colocar uma montadora lá, tá? E começar a produzir os meus carros que eu vou vender lá. Isso aqui vai fazer uma enorme diferença. Vamos lá, galera. Vamos passar os três meses aqui. Estou perdendo muito dinheiro. Estou perdendo muito dinheiro. 90 mil. Oh, Deus! Nosso carro vai terminar agora. Né? Certo? Ok. Seat sales. Vamos dar uma olhada. Nós estamos no máximo de produção e vendendo o máximo, né? Não está ficando nada na reserva. O negócio é que eu fiz modificações demais mesmo. Ok. Nosso carro ficou pronto. Primeira coisa, vamos dar uma olhada na análise dela. Vamos dar uma olhada na análise do WM Sports. Vamos ver a conclusão dele. Quando você dirige isso aqui, você olha para outro phyton na estrada e você pensa por si mesmo. Por que alguém compraria outro do que o phyton da Wood Motors? A resposta seria simples. Ok. Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei, gostei. A gente poderia ler as outras reviews aqui. Geralmente tem coisas engraçadas, inclusive, né? Mas, ok. O que está escrito aqui? Pera, o que está escrito aqui? Eu vi. O Storm and Selling Point, o ponto de venda mais forte da Wood Motors, da WM Sports, é o senso excepcional de luxo. Ok, legal. Temos um carro de luxo, então. Galera, é isso. Nós podemos produzir agora o nosso phyton. E começar a fazer grana com ele. Eu vou olhar em quais cidades que nós não temos. Tá, phyton. Provavelmente toda a minha produção vai ser em Nova York. Vou até dar uma olhada aqui agora já. Lá em Nova York. Nova York. Lá em Nova York. Eu tenho... Na verdade, eu tenho um phyton aqui. Que está sendo produzido. Uou! E o pior é que ele é bom, cara. O pior é que ele é bom. O cara está vendendo por 1.330 dólares. Está vendendo 316 unidades de cada um. Esse cara está ficando muito rico com isso. E o rating desse carro é 31. O rating do meu carro... O rating do meu carro é 34. Nem é tão melhor assim, tá? Nem é tão melhor assim. Eu sinceramente não sei se nós vamos conseguir vender phyton aqui. Sinceramente não sei. Nós vamos descobrir no próximo episódio, galera. Vou encerrar. Espero que tenham gostado. Mas que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.